Durante toda essa semana, a partir de hoje, vamos ter essa conversa direta do prefeito Vital Costa com a população de Araruna. Você, telenauta que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso muito obrigado por esta audiência, muito obrigado por você estar aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja acompanhando a nossa live. A live do prefeito Vital Costa. Na live de hoje, a primeira live desta gestão, o prefeito vai justamente discorrer sobre temas importantes, saúde, coronavírus, esse tema que está assombrando todos nós, é um tema realmente que está em evidência e que a gestão municipal está fazendo a sua parte. E o prefeito Vital Costa vai justamente falar o que a gestão municipal, o que a Secretaria de Saúde está desenvolvendo nesta área. Vamos também falar sobre assistência social, outro tema importante, onde o prefeito, a Prefeitura de Araruna já distribuiu 3 mil seixas básicas e kits de higiene para a população. Então, são temas importantes que serão debatidos, levantados, nesta tarde de sexta-feira, 17 de abril. Você que está nos acompanhando, você vai compartilhando também aí na sua rede social, para que mais pessoas possam também interagir com o prefeito. E essa live tem essa intenção, justamente, de ter a interação do público, de ter o acompanhamento, o questionamento, as perguntas. Você fica inteiramente à vontade para fazer a sua pergunta, o seu questionamento, e o prefeito está aqui justamente para responder, para tirar as dúvidas do povo ararunense. Então, a gente traz inicialmente o boa tarde do prefeito Vitor Costa e, mais uma vez, lembrando a todos vocês, compartilhe na sua rede social. Vá compartilhando o link para que mais pessoas possam também acompanhar esse bate-papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo, onde o prefeito vai estar diretamente dialogando, conversando com o seu povo, com a sua gente. Muito obrigado, prefeito Vitor Costa, boa tarde, uma sexta-feira bonita aqui na Serra de Araruna, mas, com certeza, todos nós chateados, o termo é esse, chateados, porque recebemos logo no início da manhã a informação do falecimento de um jovem ararunense, advogado, doutor Ronaldo Filho, e aqui fica, vai os nossos sentimentos para todos os familiares, especial a sua mãe, do Niraci, o irmão Reinaldo e também a sua mana, Rafaela. E a gente traz o boa tarde do prefeito Vitor Costa, inicialmente, nesta live conversa com o prefeito Vitor. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Josimar, boa tarde a todos os ararunenses, quero aqui nesse momento externar meus sentimentos, minhas condolências ao querido amigo Reinaldo, à Iraci, à Rafaela, pelo falecimento precoce do nosso querido, é o nosso amigo, que todos tinham admiração, o advogado, Ronaldo Filho. E a gente fica extremamente sentido com esse fato, com esse acontecimento, de um rapaz inteligente, profissional, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, e é uma perda irreparável, e a gente fica aqui extremamente consternado, quero aqui externar o meu profundo sentimento de pesar pelo falecimento desse rapaz, desse amigo. Toda araruna, tenho certeza, sente por essa perda irreparável que é do nosso companheiro Ronaldo Filho. Que Deus possa recebê-lo na morada eterna. Quero aqui também dizer que é o primeiro momento que a gente, a primeira live que a gente faz para externar a população, levar o conhecimento da população, que possa interagir conosco para tratar dos assuntos da nossa cidade, do nosso município. E estamos aqui com essa, com a satisfação imensa de poder compartilhar desse momento, de poder interagir e levar ao conhecimento da população as ações que já foram desenvolvidas, as ações que temos a realizar, o que já está em curso, para que em breve nós possamos colocar em prática. Nesse momento que a gente vive essa pandemia, em que o mundo passa por esse momento de tristeza, pelo número de mortos, pelo número de vítimas do Covid-19, do coronavírus, esse inimigo invisível que o mundo luta diuturnamente contra e a busca da cura, do remédio, da vacina, para que a gente possa voltar à tranquilidade, à paz mundial. E voltando aqui à nossa cidade, a preocupação que a gestão está tendo, que busca a cada dia, para que possa dar maior segurança, tranquilidade, garantir a paz social no nosso município. Já tivemos, já editamos vários decretos, em consonância com o governo do Estado, para que o comércio, para que a população possa efetivamente cumprir essas medidas de isolamento social. que é o melhor caminho, é o melhor remédio, que é exatamente ficar em casa. Nós estamos há praticamente um mês, Jocimar, já vivenciando essa situação, depois da expedição do primeiro decreto nosso, em março. Chegamos o mês de abril, e a gente sabe das dificuldades que a população passa a ter, que o comércio, no seu dia a dia, passa a ter as dificuldades. E a crise, ela passa a se instalar no país, consequentemente nos municípios, que é quem sofre mais. Porque é aqui onde se vive, aqui onde começa tudo. Porque não queria eu que o comércio estivesse fechado, que o shopping estivesse fechado, que as lojas estivessem fechadas. Eu queria que cada cidadão pudesse efetivamente, livre, ter o direito de ir e vir, se abraçar, apertar as mãos, dar o abraço amigo. Mas, o que nós estamos vivenciando, carece de um cuidado, carece de preocupação. porque o assunto é muito grave. Nós estamos vendo o mundo. Estivemos o primeiro momento na China. Nós estamos agora com os Estados Unidos, quase 5 mil pessoas, óbitos, 5 mil pessoas, 5 mil mortes, em 24 horas. Então, é uma situação muito preocupante. Um país de primeiro mundo, com toda tecnologia, com toda estrutura hospitalar. E isso é muito preocupante. Porque nós temos o Estado da Paraíba, nós temos o nosso Brasil, nós temos a nossa querida Ararum. E quando a gente pede para que as pessoas tenham mais paciência, mais tranquilidade, mais tranquilidade, permaneçam em casa, estamos buscando auxílio, estamos levando até as pessoas um pouco de assistência alimentar, entregando cesta básica, kits de alimentos, é exatamente de uma certa forma para que as pessoas tenham uma certa tranquilidade. e possa, naquele convívio familiar, adotar as medidas necessárias de higiene, de precaução, para que a gente evite a disseminação desse vírus. Esse inimigo invisível que nos preocupa e tem já praticamente uma das maiores mortalidades mortalidade exatamente no mundo, em tão pouco tempo. Essa é a nossa preocupação. E a gente tem adotado algumas medidas, estamos editando mais um novo decreto, ratificando as medidas e adotando maiores medidas de segurança nas casas lotéricas, já que passam a receber exatamente as pessoas com recebimento do auxílio financeiro, do Bolsa Família, do seguro safra que nós estamos pagando. E para a semana nós vamos, com esse decreto, determinar as casas lotéricas, os correspondentes das diversas instituições bancárias, que possam dar a segurança de vida aos seus clientes, o espaçamento necessário, a distância necessária de dois metros, a indicação no solo para que as pessoas não se aglomerem, porque esse é o grande problema. O vírus é de gotículas e transmitem através da fala, por isso, a exigência de máscaras externar aqui, que nós vamos passar a auxiliar a população de Araruna com distribuição de máscaras nesses locais que estou falando, nas agências bancárias, nos correspondentes bancários, nas lotéricas, a partir da próxima semana. e nós temos o maior correspondente, nós temos a lotérica onde as aglomerações já passam a existir em todo o país. Essa é a maior preocupação, porque as informações técnicas é de que passaremos a chegar no pico, no ápice da pandemia, a gente fica um pouco em dúvida, porque são essas suposições, embora são recomendações do Ministério da Saúde, e fica a população no meio dessa situação, onde as instituições de forma conflitante, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Supremo Tribunal Federal, os governos dos municípios, o governo estadual, o governo federal, e essa é a nossa preocupação, porque eu sou pela recomendação da Organização Mundial de Saúde, eu sou pela recomendação do Ministério da Saúde, do isolamento social, da quarentena quando necessário, da chegada das pessoas dos estados, dos municípios, aonde já tem casos confirmados que possam haver o isolamento, a permanência pelo tempo preconizado, determinado, estipulado pelo Ministério de 14 dias em isolamento, para que possa dar tranquilidade às pessoas que evitem essa saída no momento da chegada da nossa cidade, essa é a nossa preocupação, é o que a gente externa, pede, recomenda, e agora um novo decreto, mantendo as determinações contidas no decreto anterior, nós vamos estender as medidas até o dia 3 de maio, e lá nós vamos fazer uma nova avaliação, porque naquele momento futuro que virá, vamos fazer a análise da situação epidemiológica da nossa cidade, do nosso Estado, em consonância no entendimento com as especificações técnicas, com as orientações do governo do Estado, para que a gente possa caminhar, dando maior segurança à população, quem sabe nesse futuro que aqui coloco, no mês de maio, nós não já tenhamos uma situação de maior tranquilidade, de uma outra recomendação de abertura dos espaços do comércio, quem sabe, mas nesse momento recomenda-se um cuidado maior pela orientação técnica, exatamente, do Ministério, no sentido de que é o momento de crescimento da curva, do ápice da pandemia, do pico da pandemia, e a gente fica nessa situação, numa grande expectativa, por isso, reunimos quarta-feira o nosso comitê de crise, constituído pelas nossas pastas e também com a presença da polícia militar, e passamos a discutir os novos encaminhamentos, as novas medidas, que vamos adotar para dar maior tranquilidade à população, para que em um outro momento a gente tenha uma maior tranquilidade, a paz social, de restabelecer a ordem das coisas, e que o comércio, quem sabe, as feiras, passem, as pessoas talvez tenham uma maior liberdade no caminhar, no andar pela cidade, na visitação, na comercialização de produtos, mas nesse momento a recomendação é de muito cuidado, de muita precaução, de permanência em casa, e isso nós estamos fazendo, estamos encaminhando, solicitando as pessoas, tivemos uma reunião, a secretária América em diálogo, em entendimento, estamos cada vez mais melhorando a segurança dos nossos profissionais, com melhores equipamentos, passamos a entregar em SAMU, em PA, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, aos profissionais do cemitério, os coveiros, aos outros profissionais mais, máscaras, mais equipamentos de proteção individual, com maior segurança a esses profissionais, já que o dia a dia dele, a relação com as pessoas, o cuidado que deve ter, até porque são os profissionais de saúde que estão diretamente tendo contato com as pessoas suspeitas, com as pessoas já em casos confirmados, e está aí os números científicos, técnicos, de que 20% dessas pessoas que estão contaminadas são pessoas da saúde, então nós temos de ter esse cuidado com nossos profissionais e agora com a nossa população, para a semana, isso também, porque está vendo os próprios Estados Unidos que tem a tecnologia, está tendo dificuldade em ter os equipamentos de proteção individual, e mesmo nessa dificuldade acabamos de adquirir agora máscaras N95, máscara comum, máscara cirúrgica, para que possamos entregar os nossos profissionais e agora passar também a entregar máscaras para a população a partir da próxima semana, exatamente nesses ambientes, a Secretaria América já está providenciando os profissionais para que tenham cuidado devido no manuseio, na entrega desses equipamentos à população, principalmente nas lotéricas onde a população está vendo o maior número de pessoas pelo recebimento do auxílio financeiro, do Bolsa Família, do seguro safra que Araruna passa a pagar também, então essa é a nossa preocupação, então a próxima semana nós passaremos a distribuir máscaras nesses locais para dar maior segurança a essas pessoas e fazendo as recomendações aos proprietários para que eles adotem as medidas de segurança necessárias para proteger a população no atendimento dessas pessoas para que ele possa fazer esse espaçamento, esse distanciamento, marcando exatamente os locais e a gente possa dar maior segurança à população, essa é uma grande preocupação nossa, estamos envolvidos exatamente nesse comportamento, o nosso dia a dia, estamos aqui na cidade 24 horas trabalhando, porque nós sabemos que é preocupante essa situação, e Rodrigo, que é nosso companheiro aqui da vigilância, e Rodrigo tem sido um abnegado juntamente com toda a equipe da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, com a equipe pequena, mas coesa, determinada, competente, e nós tivemos também um cuidado, secretário américa, de criar, Rodrigo, a sua preocupação de ter maior número de pessoas que possa auxiliar nesse trabalho, e nós criamos a comissão de fiscalização, que na próxima semana, amanhã inclusive, nós já vamos passar a ter atuação, porque nós queremos gente, companheiros, amigos, irmãos de Ararona, o meu desejo, o meu sentimento, era que tudo estivesse funcionando plenamente, mas eu tenho também a responsabilidade de ter o cuidado na segurança da população, eu não queria que o comércio estivesse fechado, porque isso traz dificuldade, não só para o proprietário do comércio, mas para a população que deixa de ter o acesso à aquisição dos produtos necessários, muitas vezes, para cada um, mas também a queda de arrecadação para o município, para o país, para o Estado, mas nós temos de ter o cuidado, a precaução de dar segurança a todos vocês, amanhã, por exemplo, sábado, estaremos isolando as mediações da feira, para que a gente possa dar maior segurança às pessoas, com a nossa comissão de fiscalização, entenda que essa comissão cidadão ararunense está ali para lhe ajudar, para lhe dar segurança no atendimento aos ambientes, aos locais, ao comércio, que está aberto, que está funcionando, são essenciais à vida das pessoas, queria eu que todos tivessem livremente, Rodrigo, o direito de ir e vir, como deve ter, a liberdade de andar pela cidade, mas nesse momento, vamos ter um pouco de sacrifício, 15 dias mais apenas, até o dia 3 de maio, aqui para lá, vamos ver como está o nosso Estado, como está o nosso país, como vai estar a nossa cidade, a situação epidemiológica, a tranquilidade que possamos ter, porque outras medidas serão adotadas, quem sabe, de flexibilização, para que haja naquele momento futuro, em maio, a gente possa ter adoção de outras medidas que possam já abrir novos comércios, novas atividades comerciais, para que as pessoas já comecem voltar um pouco à normalidade das suas vidas, à normalidade do seu comércio, das suas atividades, é exatamente isso, e nós estamos buscando essa situação, rodrigo, Rodrigo tem sido um companheiro, secretário América me trazia as informações, a gente que mantendo através da gerência de compras e licitações, os contatos, as cotações, nesse momento, secretário Fábio, de tanta dificuldade, para o nosso país e para a nossa cidade, na aquisição de produtos, a gente sabe que passa até isso, Rodrigo, nesse momento, e inclusive de EPIs, graças a Deus conseguindo agora uma oportunidade, fizemos as cotações de vida, os procedimentos necessários para a aquisição de mais EPIs, tivemos a oportunidade, a secretária América me dizia, nessa parceria, como tivemos na doação de álcool pela usina Monte Alegre, agora nós tivemos a entrega, já de uma parte, 35 equipamentos pela Universidade Estadual, de protetores de acrílico, e agora, me parece, mais 100 unidades, para que a gente possa fazer a entrega aos nossos profissionais da linha de frente, ao SAMU, ao PA, e a outros profissionais mais, estamos levando também agora mais EPIs aos nossos profissionais, nas unidades de saúde, e estamos voltando agora, já que estávamos faltando médico em algumas unidades, voltamos agora com mais médicos, na Mata Velha, na Policlínica, estamos agora apenas com a falta do médico do Anafê, mas a unidade do Macapá está dando suporte, então voltamos à normalidade, apenas o posto da praça, a unidade da praça, que o médico está por disposição legal, por recomendação legal, por determinação legal, ele encontra-se recolhido em isolamento social, porque está no grupo de risco, tem mais de 60 anos, o doutor Bosco Teixeira, que é médico da unidade da praça, a unidade 4, mesmo assim, estamos dando suporte na unidade 3, com a doutora Vanessa, então, começam as coisas a se restabelecerem, criamos, como já disse, uma sala próxima ao PA, para que a gente possa, num caso, numa situação, num caso suspeito, a gente possa ter ali, naquele momento de regulação, de encaminhamento clínico, técnico, possamos colocar aquele paciente, e com os recursos que estamos recebendo do Ministério da Saúde, estamos adotando os procedimentos necessários para a aquisição de equipamentos que possam atender melhor, inclusive, esses pacientes que, por acaso, venham, pacientes com suspeito, suspeito do coronavírus, nessa sala que nós criamos, com aquisição de equipamentos que possam, enquanto se regula, a gente possa fazer aqueles primeiros atendimentos para a remoção, e já que só temos praticamente no Estado dois hospitais, vejam vocês, meus senhores, meus queridos ararunenses, demais, internautas que nos assistem, só temos o HU, Rodrigo, e o Clementino Fraga, e pensem em vocês, como já está os leitos desses hospitais, essa é a nossa preocupação, meus queridos amigos de Araruna, não tenho, queria eu que a cidade estivesse na normalidade devida, como sempre buscamos na nossa cidade, mas é exatamente a situação que a gente vive, e essa é a minha preocupação, em dar segurança a todos vocês, em comprar os equipamentos, em comprar EPIs, em distribuir com os nossos profissionais, em estar com a atividade mínima, mas trabalhando a gestão municipal, a educação que se encontra paralisada em todo o país, as aulas suspensas, e nós vamos aguardar um momento próprio, por isso que peço um pouco mais de paciência, de mais disciplina, de mais consciência mesmo, de cada um, no isolamento social, na permanência em suas residências, nós estamos aqui levando a informação que recebemos, informações técnicas, para que permaneçam em casa, nós estamos trabalhando, nossos profissionais da saúde, diuturnamente, as nossas unidades de saúde em pleno funcionamento, no dia dois, dia quatro, final do mês agora, final do mês para o dia quatro de maio, nós já vamos iniciar o nosso hospital, o nosso pronto-socorro municipal, a obra do nosso pronto-socorro é mais uma ação na saúde que vamos colocar para a nossa população, as nossas atividades de média complexidade, dando maior qualidade aos serviços de saúde, dando melhor segurança, melhor qualidade na assistência hospitalar à nossa população e a população das cidades círculos vizinhas que tem nos referenciados, essa é a preocupação nossa, estamos fazendo, avançando muito com a nossa cidade, muito temos a fazer pela nossa cidade, Rodrigo, e essa é a nossa preocupação e você sabe disso como profissional efetivo, coordenador da nossa vigilância sanitária na nossa cidade, que tem uma responsabilidade imensa, muitas vezes a incompreensão porque é a vigilância que fiscaliza e a gente tem adotado aqui mais uma atividade de orientação do que mais punitiva, porque é isso que nós queremos que as pessoas entendam, nós estamos aqui muito mais para orientar nesse comando do município para que haja uma maior conscientização das pessoas do que trabalhando coercitivamente, acho que essa é a última medida no ato de indisciplina das pessoas, mas nesse momento a conscientização ela se faz necessária, ela é plenamente necessária e espero que as pessoas se conscientizem disso. Portanto, Rodrigo, você pode fazer aí uma explanação exatamente das nossas atividades, dos encaminhamentos da reunião que fizemos na quarta-feira e hoje também da comissão de fiscalização criada na nossa portaria e já vamos publicar que tem fé de ofício, que tem poder de polícia juntamente por serem servidores do poder público. Boa tarde, prefeito, boa tarde aos amigos que acompanham essa live em casa. Estamos num momento difícil, num momento delicado, isso não é só em Araruna, não é na Paraíba, nem apenas no Brasil, isso é no mundo todo. Vale salientar que a população ela é a maior parceira que a saúde tem nesse momento. Não adianta apenas cobrar do órgão público se você que está em casa nos assistindo não fizer a sua parte. A maior medida que nós temos conhecimento hoje, isso baseado em estudos científicos por especialistas é a questão do isolamento social. Isso que o município de Araruna, através dos decretos, da Secretaria de Saúde e de ações desenvolvidas pelos departamentos, vem buscando implementar dentro do município. Temos conhecimento que muitos desses preferem descumprir algumas normas, a gente bem sabe que a necessidade financeira às vezes fala mais alto, mas nós não podemos colocar em risco a saúde dos outros, porque aqui o que a gente está buscando é o bem da coletividade, é a saúde de todos, é a saúde do município, não adianta ter dinheiro no bolso se a gente não vai estar mais aqui para poder gastar. Então, meus amigos, eu peço a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, que sejam multiplicadores, que vocês levem essa mensagem a cada um dos que vocês gostam para que permaneçam no isolamento social, que vocês só saiam de casa nas necessidades essenciais, caso tenham compromissos que possam ser adiados, que assim os façam. Só para vocês terem noção, no Brasil hoje, a gente já superou a marca de 2 mil mortos, mais de 33 mil casos de covid, isso fora dos casos subnotificados que todos nós sabemos que existem. Na Paraíba já são 195 casos confirmados, com 26 mortes. Infelizmente, não existe ainda uma vacina ou um remédio que seja comprovado cientificamente eficaz. Então, medidas de prevenção devem ser sempre tomadas. Se vocês precisarem, se apenas precisarem, se for uma tarefa essencial sair, que saiam com suas proteções. Se puder usar uma máscara, o município vai estar doando, segundo o prefeito, já nos informou, para a semana há uma grande parte da população máscaras. então, essas máscaras, quando vocês precisarem sair, utilizem. Evitem tocar o rosto, boca, olho, nariz, quando estiverem fora de casa e principalmente sem ter lavado as mãos. Assim que chegarem em casa, higienizem. Água e sabão é o melhor remédio contra o vírus. se não tem e você está andando com seu álcool, tanto líquido ou gel sendo 70%, faça a higienização das mãos. Nossa equipe já vem na cidade fazendo algumas tarefas de educação, principalmente nos estabelecimentos que estão autorizados a funcionar. Mas é como eu falo, não parte apenas do proprietário daquele estabelecimento, parte também da população em se conscientizar e preferencialmente ao ir a esses estabelecimentos que busquem prefeito o horário de menor aglomeração. Porque fica difícil também de você controlar uma fila em vias públicas. Sentamos com o comitê de crise, elaboramos algumas estratégias, inclusive amanhã já vai ter algumas dessas medidas colocadas em práticas. Vamos isolar algumas ruas onde os comércios que têm maior aglomeração vão estar interditadas para o tráfego de veículos justamente para que essa população que está buscando esses serviços tenha em sua disponibilidade um maior alcance de distanciamento. Vamos, Rodrigo, apenas fazer o isolamento exatamente da rua da rua Antônio Carneiro, mais especificamente ali, das 7h às 17h, do Mercadinho GG, à promotoria. Porque a gente dá uma maior segurança, isola e tem condições de dar um maior espaçamento, fazer um maior distanciamento entre as pessoas que estão utilizando as casas lotéricas ou até mesmo o outro, o PagFácil. Isso é extremamente interessante e na distribuição também, como já disse, de máscaras para as pessoas que estão ali utilizando, buscando a lotérica para recebimento do auxílio financeiro e também do Bolsa Família, como também, não é isso, André? Como também do do Seguro Safra também, que a Vaildo conversando comigo, a gente já está, o governo federal, liberando também o Seguro Safra também, Rodrigo. Dando continuidade, entre outras ações que já estamos desempenhando, é a questão do monitoramento das pessoas que estão chegando ao nosso município. Muito se fala na cidade a respeito dessas pessoas. E aqui a gente gostaria até de tranquilizar a você que está nos escutando, que está nos assistindo, que o município já tem mais de 50 pessoas sendo monitoradas. Inclusive, alguns desses já saíram do monitoramento por questão do prazo de 14 dias de isolamento. O cumprimento exatamente da quarentena. Isto. Temos a parceria com a Polícia Militar, que é quem está nos dando um apoio contra essas pessoas que insistem em desobedecer as recomendações e também comunicar a você que o maior parceiro, eu sempre repito, da vigilância sanitária é a população. Quando eu saio para fiscalizar, por muitas vezes, eu já vou com a ideia do que eu estou indo fazer, porque muitos nos procuram para denunciar um alimento vencido, uma falta de higiene em outro estabelecimento. Então, você também é um fiscalizador dessas pessoas que estão chegando. Se você sabe que seu vizinho estava em uma área de risco onde está tendo uma contaminação comunitária e chegou no município e não está obedecendo, você tem o total direito de ligar para 190, procurar a Secretaria de Saúde, comunicar a vigilância sanitária. E só tenho a dizer a vocês, minha gente, que a falta de consciência de parte da população só vai agravar mais essa crise e prolongar. Então, vamos ser por poucos dias, é preciso que a consciência nessa hora fale mais alto e que o isolamento social ele é necessário. Eu agradeço aqui ao prefeito faço das palavras dele a minha a respeito do coronavírus que, mais uma vez, está obedecendo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, em prolongar os decretos porque está preservando a saúde daqueles que mais necessitam nesse momento porque esse vírus, prefeito, ele não tem cor, ele não tem classe, ele pode chegar para mim, para você, para quem está assistindo. E a única medida que a gente pode fazer é se prevenir com as recomendações que estão sendo passadas. Pois bem, Rodrigo, você falava exatamente na questão do monitoramento e nós temos também os nossos abnegados agentes comunitários de saúde que é essa situação que encontra-se exatamente sob a responsabilidade deles. São nossos agentes comunitários de saúde que monitoram porque eles estão nas áreas sobre as suas responsabilidades e conhecem, ninguém mais conhece a população do que os agentes comunitários de saúde que estão ali naquelas áreas, na zona rural, na zona urbana, são eles que têm todo o mapeamento na nossa cidade. Inclusive, nós fizemos uma ficha de monitoramento e eles visitam essas pessoas, identificam, fazem, eles fazem as recomendações devidas, necessárias, para que eles permaneçam em quarentena e a gente monitora. E o agente também faz esse trabalho. Claro que tem de ter a colaboração da população e a consciência, Jocimar, exatamente das pessoas. têm de ter essa situação. E passamos a disponibilizar também a Secretaria América. Nós oficiamos a Oi, e nós temos o número que está lá, nessa relação com os agentes comunitários da saúde e a Secretaria para as informações necessárias, que é o 3373 1194. Há esse entendimento, esse monitoramento com essa linha, para que a Secretaria possa ter o comando e o monitoramento exatamente dessas pessoas e o acompanhamento. Claro, como digo, é necessário a consciência dessas pessoas para permanecer e, claro, que nós temos a vigilância de vida da permanência dela exatamente naqueles locais onde foi levantado pelos nossos agentes de saúde. Então, essa linha fica exatamente no INAMPS, para que, junto com a vigilância, toda a equipe, e a gente tem esse monitoramento. O INAMPS, que é onde nós vamos, a partir do dia 4, iniciar a reforma e ampliação, ali será instalado o nosso pronto-socorro municipal. A empresa ganhadora, já tem a empresa ganhadora, e no dia 4, nós vamos iniciar, no início do mês, nós vamos iniciar a obra. Eu darei a ordem de serviço já no final do mês, e a obra terá início na primeira semana de maio. Isso é extremamente importante para a nossa cidade, porque teremos um local ampliado com enfermarias para adultos, para a ala pediátrica, a parte de vacina, toda a estrutura que nós teremos exatamente no nosso pronto-socorro. A parte de nebulização, etc. Então, nós teremos, na verdade, um equipamento de saúde, um pronto-socorro municipal, que vai atender a população nas suas demandas, fazendo essa parte de média complexidade, muito maior do que o PA, com a estrutura bem maior, já temos as camas elétricas, já instalamos inclusive umas no PA, para que em breve nós possamos ter o nosso pronto-socorro, é o pronto-socorro de Araruna, é da população de Araruna, é um equipamento da nossa cidade, do nosso município, pertence à cidade de Araruna, e a gente fica feliz, porque é exatamente nessa gestão, depois de quantos anos? 143 anos, Araruna talvez seja um dos poucos municípios que não tinha o seu pronto-socorro, o seu hospital, nós sabemos que praticamente todos os municípios do porte de Araruna tem uma unidade de saúde, quando não é regional, é municipal, e nós, faltava apenas Araruna, e é exatamente nessa gestão que nós vamos implantar, então para a gente é uma alegria muito grande, Josimar, em poder nesse momento, não só o hospital, como a obra do nosso Centro Diagnóstico por Imagem, o município de Araruna vai passar a ter um local, um dos mais modernos da Paraíba, público, que é exatamente o Centro Diagnóstico por Imagem, com raux, com eletrocefalograma, eletrocardiograma, teste ergométrico, ultrassonografia, então isso é extremamente importante, muito bom para a nossa cidade, é uma obra que já tem a primeira medição, a obra que as paredes já estão levantadas em plena execução, então isso para a gente é muito importante, tivemos as ampliações na área de saúde, da da unidade de saúde da Mata Velha, deixamos uma beleza aqui e ali, digna da nossa cidade de Araruna, a ampliação da unidade de saúde do Alto Grande, a ampliação que inclusive vai servir para toda a unidade, todo o pronto-socorro no futuro, e nós ampliamos aonde funciona o PSF3, aonde vai ser o próprio hospital, e o PSF será deslocado para um outro local, porque toda aquela estrutura estará disponível para a população de Araruna como pronto-socorro municipal, numa estrutura moderna, nova, com os equipamentos modernos, com todos os equipamentos novos, que vai passar a atender não só Araruna, mas outros municípios que nós temos pactuados como Riachão, como Tacima, e dando maior qualidade no serviço de saúde à nossa população, Jacimar. Verdade, prefeito. Passando aqui pela nossa página, apenas agradecer mais uma vez a todos os telenautas acompanhando este bate-papo com o prefeito Vitor Costa, e aqui a rede registra a amiga Maria do Socorro da Costa, o Dija Elson Silva, o Maciel Pessoa, que parabeniza pelas informações, o José de Araruna, e Térbio Souza faz até um questionamento aqui, o prefeito vai anotar, ele faz o seguinte questionamento, e o que fazer com aquelas pessoas que estão quebrando o isolamento social, e estão saindo nas caminhadas, etc. Acredito, tem que ter um controle sobre isso. Daqui a pouquinho o prefeito responde essa indagação do Itérbio Souza. O vereador Jefferson Taginta também acompanhando a nossa live, parabeniza o prefeito e a todo o corpo administrativo pela implementação dessas medidas de enfrentamento à virosa. Danila Oliveira, muito obrigado pela participação, Raquel Coelho, Zenaide de Fontes, Rafael Leite, Marciano Fernandes da Silva. Prefeito, você vai conseguir concluir o que o senhor está dizendo sobre o hospital até o final de sua gestão, é o questionamento do Marciano Fernandes da Silva. Agradecer a Edileus Almeida, o pastor Hélder Torres também acompanhando a nossa live, Joséane Souza, o vice-prefeito Irã Motos, o nosso abraço, também está de quarentena, está em casa acompanhando a live com o prefeito Vital Costa. A gente tem uma outra pergunta aqui, prefeito, que chegou pelo WhatsApp do Cleodon da Impaé. Ele faz um comentário sobre a feira livre. Poderiam distribuir a feira livre de frutas e verduras na rua Benedito Fialho e na rua professor João Moreira. Ele diz, quando vão organizar uma feira livre mais acessível, pois poderiam deixar o vão livre central para o povo passar. E sobre essa questão da feira livre, o prefeito, inclusive, se reuniu hoje pela manhã com a comissão, com a comissão que ele já criou, para ordenar justamente o espaço da feira livre prefeito Vital Costa. Pois é, José, mas eu quero aqui primeiro abraçar, agradecer ao nosso vice-prefeito Irã, Rodolfo, Rodon, o nosso companheiro Rivaldo, nosso vereador Jeff Stagino, Jeff, inclusive, que é um profissional da área de saúde. Agradecer a todos pela audiência, pela assistindo a nossa live. Um abraço carinhoso a todos vocês. Falar exatamente, agradecer a Danila, a Raquel, a Zenaide, a Marciel, a Rafael, e a Marciano dizer exatamente a nossa preocupação, sim, na conclusão, sim, porque toda empresa, toda obra, ela tem um prazo, não é? E o prazo da, para a conclusão do hospital são cinco meses. E queremos, se Deus quiser, em cinco meses, não é? Porque tem esse recurso, trata-se de recurso próprio. Muitas vezes, eu vou tecer um pouco esse comentário de Marciano, muitas vezes, as obras demoram mais, quando é contrato de repasso, secretário Fábio, que é contrato de repasso do governo federal. E aí, há um contrato de repasso que é com a caixa econômica. E aí, o governo demora em passar esse recurso. A empresa faz a medição, não é? Por exemplo, o CDI fez a primeira medição. Isso é um contrato de repasso com o Fundo Municipal de Saúde. É a caixa econômica e o Fundo Municipal de Saúde do município. Nós recebemos um valor. Nós temos o valor em caixa para pagamento dessa medição. No entanto, tem a burocracia na caixa econômica. Nós já mandamos a medição, etc., etc., mas aí fica o trâmite. Mesmo assim, graças a Deus, a empresa está dando continuidade na obra, tem o valor da medição, inclusive um valor ainda maior, para que ela possa receber esse montante. O mercado também é um contrato de repasso com a caixa econômica. Já está, vai para a segunda medição. Então, o recurso, tem uma parte do recurso, mas não tem todo. Então, há uma demora, muitas vezes, do repasso do governo federal para a caixa econômica, que é quem, efetivamente, autoriza o pagamento. mas quando é obra com recurso do governo municipal, é extremamente diferente. Porque quando eu mando, quando eu licito, por exemplo, o hospital, o dinheiro está em caixa. Então, não tem problema. O empresário, ele vai cumprir o calendário da obra a todo custo. Por quê? Porque existe o dinheiro, as medições são feitas e são pagas imediatamente, porque não tem essa demora no que diz respeito ao repasso dos recursos. Por isso que nós terminamos rápido a escola de Mata Velha dentro do prazo, as pinturas que nós temos feito. Terminamos a escola de Mata Velha rápido, terminamos a creche de Mata Velha rápido, terminamos a creche de Carnaúba rápido. Se você for olhar agora a escola de Fazenda Nova, você vai ver o que está sendo feito, que pintura era aquela, aquilo é um quadro de Portinari. Se você vai ver lá em Fazenda Nova. Então, são obras com recursos próprios. O calçadão, obra com recursos próprios. A lavanderia da Lagoa da Serra, obra com recursos próprios. Então, essas obras com recursos próprios, elas são rápidas. Então, Marciano, eu garanto a você, tenho fé em Deus, que com cinco meses nós vamos entregar exatamente o pronto-socorro municipal. Tá bom? Então, um abraço também a Cleodon, que fala, Cleodon que é um profissional da Impaé, um grande profissional, é um servidor, e ele fala exatamente da Benedito Fialho, que é a rua exatamente ali, que dá extensão ali da feira. A rua, a partir de amanhã, nós estamos fazendo o isolamento. Nós temos, claro que, Cleodon, o interesse meu é que não estivesse acontecendo exatamente essa situação. O meu interesse é que as coisas estivessem funcionando normalmente. E o espaçamento. Mas veja você como há uma dificuldade de entendimento das pessoas em compreender de que não pode ter as aglomerações. Veja você como é que fica a lotérica num dia de pagamento. Apenas um dia de pagamento. Então, a gente precisa ordenar as coisas. Nesse momento, eu tive em todo o nosso comitê o sentimento que não era o momento ainda de abrir exatamente a Feira Livre. Quem sabe no mês de maio a gente não possa fazer esse estudo de gradativamente e liberando essa atividade? Dando um espaçamento maior, abrindo a parte de hot fruit? Quem sabe depois passar as outras atividades comerciais? Pode ser. E nós vamos fazer de forma ordenada. Mesmo assim, eu já determinei que a nossa equipe já pudesse fazer esse estudo. Inclusive, para que no futuro, que volte a normal, nós vamos ter de ter um ordenamento da feira mesmo. Um maior disciplinamento. Talvez, não, eu tenho a certeza, inclusive, que nós vamos fazer isso. Essa situação vai estar nos levando a ter esse ordenamento. ordenamento. As crises, elas existem exatamente para se fazer as avaliações, se melhorar mais, as pessoas, a conduta, se restabelecer, restabelecer as ordens das coisas. as crises, elas servem para isso, para se refletir, para se disciplinar, para melhorar, para se conduzir melhor. Então, Cléodon, nós vamos fazer essa discussão, já iniciamos sobre essa possibilidade, e vamos esperar o momento próprio, que a gente possa dar, fazer essa flexibilização, mas com responsabilidade, na manutenção da segurança das pessoas. Para que a gente não, não, possamos, ser responsáveis, a gente que tem essa missão de bem conduzir a nossa população. E o que fazer? A pergunta do Itérbio Souza, as pessoas descumprirem os decretos, quer seja municipal ou estadual, ele determina o isolamento social. As pessoas que possam levar risco, elas descumprem não só o decreto, mas ela descumpre a lei. E a lei, o código penal, ela inclusive é própria daquela pessoa que leva o contágio, é um crime e aquela pessoa é responsabilizada criminalmente, porque ela está descumprindo o que preconiza o código penal, que é a possibilidade do contágio público. Então, nós pedimos, e aí, onde eu digo sempre, de que essas pessoas procurem cumprir as nossas determinações, as determinações do Ministério da Saúde, as determinações do governo do Estado, as determinações da Organização Mundial de Saúde. Então, nós estamos fazendo isso baseado com embasamento técnico, com as orientações técnicas de estudiosos, de pessoas capacitadas, de orientações de profissionais da área. E é isso que a gente teve. Então, quem está descumprindo, se é o comerciante e ele reiteradamente tem descumprido, no nosso decreto aqui agora, ele vai ter a advertência, ele vai, exatamente pela nossa equipe de fiscalização, que passa a ter o poder de polícia, ele vai ter expedido contra ele um termo contra o estabelecimento, o termo de interdição, pode ter a suspensão do Alvará, como pode ter o cancelamento pelo município do Alvará, que jamais ele vai poder ter aberto o seu estabelecimento comercial. É isso que eu digo, eu não quero chegar a essas medidas, eu quero chegar sim, é que as pessoas possam ter a consciência, e a consciência é a disciplina, é que possa saber que isso é um perigo, e que o vírus pode chegar a ele ou qualquer pessoa, de qualquer nível, que seja intelectual ou financeiro, porque o vírus, o Covid-19, ele não escolhe pessoas, ele não escolhe classe social, ele não escolhe cor, porque ele está disseminado, ele tomou todo mundo, e o que precisa é que a gente possa se conter, ter um pouco mais de responsabilidade, de ficar um pouco mais em casa, porque ficando um pouco mais em casa, você vai estar em casa, mas com certeza vai te estar, não vai ter, vamos dizer assim, você pode demorar, está no seu trabalho, poderia estar, no seu comércio, mas você está aberto muitas vezes no seu comércio, você poderia ou pode estar sendo contaminado, e muitas vezes a ganância pelo lucro ou por outro tipo de coisa, lhe traz a doença, e onde você em casa, você pode ter muito mais tempo de vida, do que se você estivesse num local indevido, que a gente está pedindo para que você fique em casa, então, tenha essa precaução, tenha esse cuidado, muitas vezes 60, 90 dias, com certeza é muito melhor você se conter um pouco do que em tão pouco tempo que você se expõe, você perder a sua vida, não usufruiu de tudo que você tem, de tudo que você pudesse adquirir, então, nesse momento, se contenha um pouco, reflita, veja o que as autoridades estão colocando para todos nós, vamos ter um pouco, vamos refletir um pouco, para que a gente possa ter uma maior tranquilidade, paz social, e a gente possa, no futuro, ter a liberdade como nós tínhamos, de ir e vir, só que agora, eu tenho certeza, depois disso tudo, acho, depois de tantas reflexões, que eu tenho certeza que todos nós estamos fazendo, nós vamos ser, vamos ser muito melhor, nós vamos ser muito melhor, tenho a certeza disso, porque a gente está recebendo muito ensinamento disso tudo. Não tenho dúvidas, prefeito Vital Costa, essa é a diferença da gestão cuidando da nossa gente, sempre buscando a transparência de forma democrática, essa interação direta com o público amigo de Araruna. Temos aqui um questionamento, uma pessoa pergunta pela retomada da obra da Academia de Saúde da Rua do Cemitério, estão perguntando também sobre se já tem médico no PSF de Mata Velha, acho que o prefeito já até respondeu este questionamento. Vereadora Lurdinho Odon, interagindo na live, um abraço para a vereadora Lurdinho Odon, vereador Luiz Martiniano também, o amigo Mácio, também está interagindo e acompanhando essa conversa, esse bate-papo com o prefeito Vital Costa. Daqui a pouquinho vamos falar também sobre assistência social, cidadania, o prefeito vai trazer um tema importante que é justamente sobre o cartão do Bolsa Cidadã. Estamos inclusive aqui com o secretário André Medeiros, que deve também daqui a pouquinho trazer a sua palhinha e falar também sobre as ações da sua pasta, as ações da Secretaria de Assistência Social neste momento crítico que a população está passando, que é justamente essa pandemia do coronavírus, da Covid-19. Então, o programa Bolsa Cidadã também será destacado daqui a pouquinho pelo prefeito Vital Costa, mas antes o prefeito responde aqui aos questionamentos dos amigos sobre o andamento da Academia de Saúde e do médico lá do PSF de Mata Velha e também sobre a retomada da pavimentação em várias ruas aqui da nossa cidade. Prefeito Vital. Bom, primeiro um abraço à vereadora Dona Lurdinha, combativa vereadora, obrigado pela participação, ao vereador Luiz Martiniano, Luiz, que está vendo lá na próxima à sua comunidade ou próxima à sua residência, nós estamos erguendo uma nova escola, uma nova pintura, só que uma pintura de qualidade, com respeito, que ali tinha mais de 20 anos, que aquela unidade escolar que tinha duas salas de aula, agora nós estamos fazendo uma nova escola, isso deve ser a décima escola que nós estamos melhorando na nossa cidade, as nossas escolas eram completamente destruídas, inclusive, como é do conhecimento público, nós fechamos uma das escolas, logo quando iniciamos a gestão, e pasmem, no centro da cidade, ao largo da nossa matriz, Nossa Senhora da Conceição, a escola denominada, veja bem, Sagrada Família, em que os alunos, tinham 110 alunos, em que os alunos faziam necessidades fisiológicas no chão, isso está em relatório que eu mandei para os órgãos de fiscalização, mais especificamente ao Ministério Público do nosso Estado. E aí lá, Luiz, nós estamos fazendo aquela unidade que vai atender todos os alunos no ensino fundamental um, fundamental dois, que de Fazenda Nova, de Limão, de Carnaúba, de Muquem, Barbasco, Queimadas e Caveira da Onça. Então nós vamos ter lá aquela escola que antes não era escola, agora será uma escola com seis salas de aula, seis salas de aula, com refeitório e climatizada. Já estamos cobrindo a escola, já está bem desenhada, já está começando a ficar com cara de pintura, ou seja, com cara de pintura da gestão. É mais uma escola, como estamos fazendo Nossa Senhora da Luz, como a Araruna já viu, como estamos fazendo no Monsenhor Miranda, como a Araruna já viu, como fizemos, e ainda vamos fazer o refeitório, lá no Rita Nunes, em frente à igrejinha de Santo Antônio, como fizemos no João Alves, onde a maior escola da nossa cidade, e foi a primeira da nossa cidade de Araruna, a primeira, 143 anos de história, completamente climatizada, 13 salas de aula. depois o nosso é o nosso João Moreira. Então, o João Moreira da diretora Liana, o João Alves do diretor Geomar, o Fazenda Nova de Joyce, o Rita Nunes da diretora Vitória, e o Monsenhor do nosso diretor Valberto. Então, são eles que estão comandando essas escolas, e nós vamos indiciar também, está terminando o procedimento licitatório, acho que até o final do mês, nós temos já informação da empresa ganhadora da escola Ernesto Moreira. Ernesto Moreira é uma escola que nós vamos investir mais 117 mil reais. Recursos próprios. Lá na Fazenda Nova, 247 mil. Tem menos de um mês, mais ou menos. A escola praticamente já está toda montada. mas vai lá, 247 mil reais. Isso com recursos, parte de recursos próprios. A Lavanderia da Lagoa da Serra, 64 mil recursos próprios. E lembrem, nós estamos pagando a folha dentro do mês. Com as dificuldades que nós temos, muito grande, que o país está vivenciando, que o Estado, Estados que passam a partir de agora, a anunciar a possibilidade de atraso de pagamento pessoal. Nós estamos pedindo a Deus com o nosso planejamento e com essas ações, com obras na educação, com obras na saúde, com obras do hospital Antônio Fialho Moreira, o nosso doutor Toinho, querido doutor Toinho, que trabalhou muito para a cidade. Um abnegado profissional médico, foi candidato a prefeito da nossa cidade, levava o povo para a residência dele, denominamos, então, de pronto-socorro municipal. Antônio Fialho Moreira, 309 mil reais. Recursos próprios, somem isso aí, quanto já dá. Então, essa é a gestão que trabalha com recursos próprios e executa as obras. E quando as obras são com recursos próprios, elas são, como já disse, porque as outras, os outros contratos de repasse, dependem da liberação dos recursos do governo federal. Depende da tramitação dos processos na Caixa Econômica Federal. Agora, digo uma coisa a vocês, só não vai demorar mais do que o calçadão da Vila Olímpica. Vila Olímpica, que nós estamos terminando, estamos lutando agora exatamente pelo projeto elétrico daquela obra que não tinha, e nós estamos trabalhando para executar e entregar a obra que já concluímos. é apenas agora uma questão de tempo que estamos concluindo e se Deus quiser em breve, porque era uma obra que chegou ao ponto da ex-gestora colocar como contrapartida, quem é construtor que está assistindo sabe disso. Quase 400 mil reais de contrapartida daquela obra. Nós vamos ter de contrapartida, qualquer obra dessa nossa, ela chega no máximo a 20 mil reais. quer dizer, enquanto que são obras de mercado é um milhão de reais, o nosso CDI é uma obra de 850 mil e assim por diante. As pavimentações nós conseguimos fazer com valores minúsculos as contrapartidas. então nós tivemos que fazer o sacrifício que essa gestão ainda teve de pagar quase esse valor porque foi colocado como contrapartida naquela obra. Acompanhando esse raciocínio prefeito no sentido de obras, a academia justamente sobre a academia para a gente encerrar esse tema porque vamos falar sobre cidadania mas a academia é o seguinte, acompanhando a live o construtor em contato com o doutor Pedro que é o engenheiro civil da nossa prefeitura ele disse o seguinte sobre a academia o pessoal ficou de reiniciar na próxima semana então semana que vem estamos retomando a academia fazer a limpeza e reiniciar as sapatas essa informação do construtor para o nosso engenheiro e para encerrar aqui essa questão também de educação o Antônio Pedro ele pergunta sobre o retorno das aulas bom gente são 17h41 a gente está ao vivo nessa conversa com o prefeito Vital ainda hoje o prefeito vai discorrer sobre os eventos do município temos aí a Romarida e Fátima durante três anos a gestão promoveu esse evento sempre no dia 13 de maio e esse ano o prefeito daqui a pouquinho vai falar sobre justamente a realização ou não desta Romaria esse ano também o Araruna Motofest e o nosso São João São João na Serra são eventos que o prefeito também vai daqui a pouquinho trazer informações comentar sobre a realização ou não desses eventos já que os questionamentos são grandes muitas pessoas querendo saber justamente de outros estados querendo saber sobre o Motofest querendo saber sobre o São João e hoje o prefeito vai justamente trazer com exclusividade essa informação de forma oficial para você amigo amiga telenauta que está acompanhando pelas redes sociais prefeito Vitor Costa pois é então saudar também o nosso suplente vereador Mazinho da padaria que também está Mazinho o nosso querido Vavá também está participando o nosso querido Radimac também está aqui vendo a nossa live abraço a todos eles é uma satisfação imensa em poder abraçá-los dizer que Zé de Assis veio aqui também o nosso querido Zé de Assis também está nos assistindo e dizer que nessa parte da pavimentação Pedro já em entendimento que é o seguinte quando uma empresa está executando uma obra há qualquer situação por ela que vai de encontro a questão contratual nós notificamos e tem exatamente um prazo para retomada ou redefinição da situação sob pena de feitura de um destrato e essa empresa se afastar ser punida se for o caso ser punida se for o caso e se faz um novo procedimento licitatório eu vou referenciar aqui como a pavimentação de ruas nós fizemos 11 ruas a empresa em razão da demora dos recursos a empresa pediu o destrato foi feito o destrato fizemos novo procedimento licitatório já se encontra toda a documentação na caixa econômica e nós estamos aguardando agora só a autorização da caixa para reinício das obras ela já determinou para a semana nós já vamos começar seis ruas para a semana a gente já conversa que é de um outro contrato seis ruas estamos aguardando só a caixa também dar o ok dessas outras 30 ruas mas eu quero aqui ligado a situação da pandemia e ligado também na situação de assistência de apoio André nós já fizemos e Araruna sabe disso a entrega de três mil cestas básicas de apoio André as crianças os idosos as famílias em vulnerabilidade as famílias registradas no cadastro do bolsa do cadastro do governo federal estavam lá vinculadas ao bolsa nossa família e nós fizemos a entrega de três mil cestas básicas três mil kits de limpeza de higiene com dois né dois detergentes e duas barras de sabão fizemos também entrega de um kit de álcool gel para os nossos idosos então entregamos o álcool melhor o álcool 70 não foi álcool gel foi álcool 70 doação eles mandaram nos tambores álcool né e nós adquirimos os vasilhames e fizemos essa distribuição mais uma vez o nosso agradecimento a usina Monte Alegre por esse fornecimento de 300 litros de álcool 70 né então fizemos entrega de cestas 3 mil fizemos a entrega de 3 mil kits de higiene fizemos entrega desses kits de álcool né de álcool 70 como também agradecer secretária América a o EPB né aqui a gente tem de agradecer aquelas pessoas que são parceiros né que tiveram esse momento de luta de sacrifício de dor e puderam ajudar e estão ajudando as famílias da nossa cidade a universidade estadual nossa parceira nós temos uma relação de parceria muito forte com a universidade estadual através do reitor Rangel Júnior e do nosso diretor do campus doutor Manuel tem sido um abnegado na vida da universidade e na relação de bem servir a nossa cidade também quando coloca à disposição exatamente a universidade para atender a nossa população então fizemos essa distribuição e o nosso querido André secretário extremamente abnegado que tem como na luta da secretária André claro que todos os nossos secretários nesse momento nós estamos conversando com as duas secretarias na próxima live nós vamos estar exatamente conversando com outros secretários vamos ter a oportunidade também de tratar de assuntos políticos de filiações que nós tivemos de companheiros que se incorporaram que se integraram na luta por Araruna nessa missão que nós sempre buscamos e assumimos essa responsabilidade e companheiros que se integraram nós vamos ter um outro momento com todos vocês que se filiaram e que estão colocando como pré-candidato o nome à disposição da população de Araruna para a semana nós vamos conversar com vocês levar para a população então aqui secretário André a gente fica feliz exatamente por esse momento poder ajudar Araruna e agora nós vamos recebemos secretário Fábio os cartões do Banco do Brasil porque nós criamos o cartão Bolsa nós criamos o Bolsa Cidadã e recebemos os cartões e nós vamos atender inicialmente agora 252 famílias nesse primeiro momento até o final do mês nós estamos fazendo o cadastramento porque há todo o mecanismo de controle para que a partir de agora você que está cadastrado você que vai passar a receber esse cartão que vai ter a oportunidade de receber o valor de 60 reais para compra de uma cesta básica foi o valor que nós compramos é a cesta básica então você vai ter a oportunidade de comprar com esse dinheiro seu alimento para que você cada vez mais possa nos ajudar possa ter essa consciência de ficar em casa de permanecer nesse momento de pandemia nessa situação grave que o mundo e que a nossa Araruna passa fique em casa venha em extrema necessidade se vem a algum local cumpra as normas de segurança você comerciante nos ajude nessa situação nós não queremos tomar as medidas coercitivas punitivas necessárias nós estamos conversando com você orientando você que você também possa orientar o seu o cidadão que busca o seu comércio utilize os meios necessários para dar segurança e higienização às pessoas que adentram no seu comércio na lotérica em outros ambientes mais que estejam devidamente autorizadas pelos decretos e nós estamos fazendo a nossa parte orientando disciplinando dando condições às pessoas de permanecer em casa é mais uma ação desse governo poucas prefeituras os amigos prefeitos e sei porque participo do dia a dia em grupos com eles das dificuldades que cada um está vivenciando porque nós estamos em restrição de receita nós praticamente estamos zerando o ICMS o ISS e outros tributos mais e recebemos mensalmente quatro vezes por mês às terça-feiras os ICMS praticamente 58% a menos é a previsão desse mês o mês o mês passado Araruna recebeu menos 44% do que teve no mês de fevereiro então essas são as dificuldades nem por isso nós deixamos de cumprir as nossas obrigações em realizar as obras em pagar as obras em pagar o servidor dentro do mês todos os servidores prestadores de serviços comissionados e efetivos terços de férias as garantias constitucionais os direitos de todos os servidores pagamos quase 60 mil reais de terços de férias pagamos todos os servidores no último dia do mês então é essa a situação é esse o cuidado que a gente tem com a população de Araruna com os nossos profissionais com os nossos servidores com os nossos profissionais da saúde que é um momento de agradecer a todos pelo empenho pela dedicação pela coragem por serem tão abnegados nós estamos juntos nessa missão estamos aqui não arredamos o pé de Araruna estamos juntos e vamos avançar portanto André é isso esse é o nosso compromisso de bem servir Araruna com o aluguel social que implantamos nesse governo o programa do aluguel social já estamos atendendo quase 100 famílias quase 100 famílias no aluguel social até 200 reais isso já dá um fluxo de caixa se levantarmos de 20 mil reais mês se colocarmos também para o Bolsa Cidadã no futuro são 500 ou mais que nós vamos avançar onde a gente puder e onde tiver a questão orçamentária que eu vou chegar lá agora você vai discorrer sobre a ação social e depois eu vou discorrer sobre o pedido de suplementação e aí vem a nossa câmara municipal que vou deixar exatamente para o final para que a gente possa levar essa solicitação e poder ter e espero ter a sensibilidade de todos os parlamentares você discorre sobre a nossa ação social e depois nós vamos conversar sobre o nosso poder legislativo boa tarde boa tarde a todos boa tarde prefeito esse é um movimento do bem é uma live do bem levando informação diante do que nós estamos enfrentando há uma preocupação muito grande com os mais vulneráveis com aquelas pessoas que tem menos renda e a prefeitura municipal através da secretaria de assistência social ela vem efetuando as ações concretas em relação ao bem estar das famílias carentes do nosso município isso com programas de verdade 3 mil seixas básicas distribuídas na casa das famílias já para que para que ela não possa sair de casa e não gerar uma aglomeração temos o programa bolsa cidadã que 252 pessoas vão receber 60 reais já um complemento na sua renda na sua casa então a prefeitura municipal diante de tudo isso que o Brasil vem enfrentando e o mundo ela não está fora dessa realidade ela está buscando fazer algo de melhor para a vida das pessoas amenizar essa situação que vem causando então eu quero dizer a sociedade ararunense que o prefeito está buscando formas efetivas e concretas para amenizar o sofrimento dessas pessoas que mais precisam então meus amigos e minhas amigas eu peço eu peço que vocês possam confiar e ter a paciência de ficar em casa com as suas famílias aproveita esse momento que é um momento não é interessante não é bacana para nossas famílias porque nós estamos se isolando para vencer o inimigo que é esse vírus mas vamos aproveitar esse momento com as suas famílias proteger as suas famílias os amigos porque o isolamento é o melhor caminho para se vencer diante dessa crise que é o coronavírus e em relação as ações articuladas com a secretaria de saúde os kits higiene os álcool em gel para que as pessoas possam estar se prevenindo para que as pessoas possam estar buscando uma forma melhor de estar se protegendo diante dessa realidade que está preocupando o mundo inteiro quero dizer para as pessoas de que a distribuição de álcool 70 nós não atendemos as 3 mil pessoas nós atendemos aquele o pessoal do grupo de risco nós distribuímos para alguns idosos até porque pela quantidade nós não tínhamos como atender todo o público mas voltar aqui dizer que para a semana nós estamos distribuindo as máscaras para as pessoas que estiverem nos locais aonde estejam sendo atendidas pelo o os a lotérica bem como os correspondentes ou outros locais né que estejam havendo que estejam autorizados pelo o decreto né do governo do estado e do governo municipal nós tivemos também a preocupação André de estabelecer de colocar para as pessoas porque inicialmente nós estávamos pagando com cheque né e fizemos essa parceria com o banco do Brasil extremamente interessante né que foi é criar o cartão bolsa cidadã porque aí fica mais prático fica mais acessível né as pessoas que elas vão poder ir ao mercadinho credenciado e comprar a sua cesta básica a padaria que tiver credenciada e comprar a sua cesta básica né vai estar lá num determinado local e vai poder estar com o seu cartão para poder fazer as suas compras né então é extremamente importante essa esse programa né é fundamental ele auxilia e muito né na vida das pessoas né diante desse programa é pioneiro aqui na região até a forma de pagamento em relação ao cartão de crédito eu estava vendo uma reportagem agora recente é interessante frisar né nos Estados Unidos eles estão eles querem ajudar as famílias carentes mas eles não tem eles ainda estão pagando não sabem como fazer como pagar essas pessoas e Araruna graças a Deus o prefeito é pensante inteligente e junto com o banco buscou essa forma de ser mais rápido para as pessoas que mais precisa em relação a esse cartão magnético eu quero dizer a vocês frisar que esse programa na Bolsa Cidadã é um programa extremamente interessante a gente vai conseguir alcançar muitas famílias muitas famílias que precisam a gente só pede a vocês um pouco de paciência né porque tudo exige um pouco de burocracia mas com certeza o prefeito vai estar anunciando né porque é preciso um cadastro é preciso que as famílias possam ir ao banco mas no momento a orientação é não ter aglomeração a gente está buscando uma forma para evitar qualquer aglomeração proteger as pessoas e as famílias para que não possa adoecer com esse coronavírus mas eu tenho certeza que em breve em breve o prefeito vai estar anunciando é fazendo essa organizando exatamente a gente estava fazendo a logística da forma da distribuição dos cartões para que não haja aglomeração né essa é nossa preocupação e vamos exatamente fazer os pagamentos já existia cobranças inclusive dos próprios vereadores nesse sentido nós vamos dar continuidade atendendo a população porque é promessa e o que eu digo eu faço o que a gestão planeja executa eu quero aqui também já fazer já para a gente passar para outra situação agradecer a toda a secretaria de ação social eu queria só frisar e abrir o parênteses é que a prefeitura municipal na sua gestão ela tem uma ela ela tem uma a secretaria de assistência social que existe uma assistência social de verdade é interessante frisar essa questão das cestas básicas que a gente entregou 3 mil cestas básicas o senhor já vem fazendo isso há muito tempo essa assistência ao pobre às pessoas que precisam há muito tempo com a criação do programa aluguel social que quem trabalha com as pessoas que procuram a gente a gente sabe da necessidade e a gente sabe o quanto um aluguel social faz a diferença de uma família que não pode pagar exatamente é verdade porque nós quando estabelecemos o aluguel social nós colocamos alguns critérios na lei que era exatamente aquelas pessoas que ganhavam até 200 reais e que estavam pagando o aluguel então essas pessoas praticamente ficavam sem se alimentar porque ela pegava 100, 150 reais ganhava 200 e pagava o aluguel então nós excluímos as pessoas estamos fazendo esse trabalho daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade então as pessoas não pagam aluguel a prefeitura paga o aluguel e ela passa a ter os recursos do Bolsa Família exclusivamente para a aquisição de alimentos e a manutenção da sua família isso é extremamente importante porque preserva a família para que ela possa manter-se integrada então André essa situação eu quero aqui agradecer a todos os integrantes da secretaria tá bom para que pelo trabalho que vem desenvolvendo desenvolvendo pelas ações que a gente tem feito tem desempenhado exatamente nessa situação que nós estamos vivenciando dessa pandemia do coronavírus do covid-19 então aqui o nosso abraço caloroso carinhoso respeitoso e dizer a todos os servidores na sua pessoa através da sua pessoa o nosso abraço e dizer que essa é a nossa missão a missão deles a nossa missão a missão da gestão em trabalhar por Araruna em fazer o bem a nossa cidade e agora voltando aqui na parte André eu quero aqui dizer da nossa Câmara Municipal nós estamos passando por um momento atípico Fábio né pra cá e esse momento ele ele tem um complicador nós não estava previsto exatamente né a situação de pandemia nós estamos preparando né preparamos uma suplementação enviamos pra Câmara houve a devolução da suplementação né nós estamos preparando uma nova suplementação até porque não estava previsto pra eu dar três mil cestas básicas não estava previsto pra se comprar um número que nós já compramos de máscaras né de equipamentos de proteção individual não só para a saúde mas para os outros profissionais e isso não há esse aí é quando é o orçamento por mais que você faça a peça né próximo ao real deixando de ser um orçamento fictício e isso a gente vem trabalhando desde o início da gestão quando a gente passou a fazer o orçamento popular para que a gente pudesse fazer um plano plurianual né com maior clareza né e a lei orçamentária muito mais real né então nós passamos a ter numa situação dessa é extremamente imprevisível então nós temos embora tivemos um decreto de calamidade pública e a gente pode exatamente trabalhar com isso porque os recursos que nós temos e os recursos que recebemos né nós podemos disponibilizá-los dentro do orçamento mas nós com muita prudência com muito respeito caminhamos a câmara vamos encaminhar a câmara né um pedido de suplementação e um de crédito especial porque estamos o FMDE nós conseguimos agora né um ônibus junto ao o FMDE e esse ônibus não estava previsto mas a gente como nessa busca incessante né nesse esse jeito nosso de sempre buscar mais de trabalhar mais de trazer mais para Aruna conseguimos agora um ônibus e estamos exatamente vendo essa situação porque não estava previsto né a aquisição de um ônibus pelo FMDE e aí estamos mandando para a câmara um crédito especial né um crédito especial para que a câmara possa nos atender espero é que haja a sensibilidade como também né mesmo que a câmara não esteja se reunindo mas pode se reunir tá aí o congresso e todos os parlamentos né e todos os né os colegiados caso do Supremo e outras cortes mais como outras câmaras municipais também já estão fazendo suas reuniões trabalhando para ajudar o município no momento de crise né na pandemia na pandemia que nós estamos vivenciando então nós estamos mandando esse orçamento né espero né semana vindoura possa receber possa analisar deixar as questões políticas de lado né elas são muito pequenas diante do tamanho da gravidade do problema que nós temos e aí eu espero que haja sensibilidade né que Araruna passe a não ter oposição porque ela é uma só né Araruna é uma só né e que a oposição entenda que não é momento para fazer politicagem né entenda que é um momento para se dar as mãos a toda Araruna para ajudar a população que precisa nesse instante de comprar EPIs de comprar equipamento para média complexidade lá na nossa no nosso pronto atendimento e a gente tem disponibilidade financeira né e que possa ajudar Araruna e é isso que nós estamos buscando e sempre fazemos e mostramos a população as aquisições o nosso trabalho problemas tem né divergência deve existir mas a questão política deixa por momento certo né em outubro se acontecer a eleição vamos lá vamos deixar para outubro vamos fazer as discussões futuras os debates as boas discussões apresentações do que temos para a nossa cidade né então essa é a grande coisa nós estamos vivenciando essa situação e diante disso nós não podemos mais né pelo que nós estamos vendo né estamos passando vivenciando nós estamos aqui a não realizar e não temos como a nossa Romaria de Fátima já no dia 13 de maio né assim como a dificuldade que nós estamos tendo inclusive né para eventos como o Motofest nossos companheiros prefeitos né é o Motofest que seria no final de maio início de junho é o a Romaria que seria no dia 13 de maio numa situação que estamos está inviabilizada né então aqui anuncio de que não será possível a realização da Romaria e da e do Motofest estamos analisando também do São João eu entendo e vejo com muita dificuldade né com muita dificuldade e se é para utilizar recursos para essa esses eventos que sejam destinados que a gente possa atender como atendemos com cestas básicas agora 3 mil cestas básicas que a gente possa atender em outro momento né no mês né nos meses seguintes que a gente possa ter um novo atendimento de cestas básicas para a população né de mais material de higiene né de aumentar se for o caso o número de cestas básicas de fazer aporte no bolsa cidadã então aqui né para aqueles que questionavam cestas eu não eu não estou aqui para dizer que tenho de fazer festa e nunca fiz festa como se fosse obrigação não eu fiz festa porque estavam era tradição estava no calendário de eventos da cidade no momento desse vejo menor possibilidade de fazer esses eventos então de antemão já fica aqui né o motofeste e a romaria né descartada da realização e já vejo também né com vejo a situação né e mais um pouco a gente pode ver isso até porque o São João né o aniversário da cidade são estruturas maiores gastos maiores né que possam ser revertidos para a população de Araruna exatamente né em aumentar o bolsa cidadã na distribuição de alimentos na distribuição de kits de higiene né e que a gente em breve possa ter uma nova avaliação quanto a situação da nossa cidade no dia 3 nós teremos o nosso decreto vai até o dia 3 de maio e que até lá a gente possa né ter a tranquilidade que as coisas né que não avance o coronavírus o covid-19 que possa né que seja esse momento realmente de ápice e que no início de mês de maio né haja o declínio né que possa cair e que possa voltar à normalidade da nossa cidade do nosso país do mundo que as pessoas voltem né a andar com mais tranquilidade livremente sem medo de contágio algum e que voltem a se abraçarem né e que esse momento seja de reflexão que esse momento seja de família de diálogo de entendimento de preservação dos nossos idosos das pessoas que estejam né vulneráveis de risco né dentro do grupo de risco que haja essa conversa essa proteção dessas pessoas pelos familiares e que eles permaneçam em casa e que saiam apenas o necessário que o comércio possa adotar as medidas de segurança necessário de que aqueles comerciantes que estão prejudicados há mais de mês que no futuro daqui a 15 dias a gente possa ter com as bênçãos de Deus né o espírito de maior tranquilidade de passagem dessa nuvem negra né no Brasil no mundo na nossa Araruna que a gente possa restabelecer as ordens das coisas que as famílias né umas e outras todas elas possam dar as mãos novamente se abraçarem né voltar ao convívio normal né e que a pessoa nesse momento agora a gente possa refletir né sobre o amor né sobre a preservação da vida sobre a relação entre as pessoas sobre o convívio entre irmãos a crise ela ela quando acontece né ela sempre tem algo né de bom que vem acontecer e eu espero que seja exatamente esse momento de reflexão e que o amor possa brotar no coração das pessoas que o carinho né que o apreço que o respeito que a esperança possa voltar em dias melhores que o convívio das pessoas né a harmonia possa se restabelecer entre as famílias entre os irmãos né a 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 né o caráter das pessoas restabelecido né que a verdade possa prevalecer que a solidariedade volte a existir e que a paz possa reinar né entre nós entre as pessoas que o respeito né entre pai filho família possa voltar restabelecer reestabelecer 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 entre as pessoas possam a ter serenamente né a capacidade de compreender uns aos outros é isso que eu espero de que a gente possa refletir diante de tudo isso e que isso possa brotar diante dessa passagem dessa nuvem dessa nuvem negra deste momento tão grave que o país que o mundo passa que Araruna passa que a gente possa compreender que essa cidade é um só povo uma só gente que possa haver divergência mas que não possa ter desrespeito entre as pessoas é atingir o caráter das pessoas né mas sim que umas às outras possam se contribuir mutuamente ajudar mutuamente dar as mãos com sentimento de união e restabelecimento de valores de vida e é isso que a gente espera depois de toda essa situação e que esse momento seja para essa grande reflexão portanto eu quero aqui agradecer a todos né uma hora e pouco de live muito longa por sinal quase duas né serei serei breve nas próximas mas é que muito a gente tem de conversar muito a gente tem de refletir nós somos um povo e sempre fomos né irmanados pelo sentimento de amor de apreço somos um só povo uma só gente né essa gestão eu digo sempre que ela trabalha por um araruna só e eu digo sempre araruna ela tem de ser um todo indivisivelmente solidário e esse é o momento de solidariedade de se dar as mãos de se abraçar embora o abraço que eu digo que seja virtual que seja o abraço olhando nos olhos um dos outros nesse momento de união nas suas residências de isolamento social que se dê o abraço olhando nos olhos um dos outros o abraço verdadeiro né de profundamente olhar nos olhos um dos outros de poder dizer que o amor está sendo restabelecido dentro de cada coração de um cidadão ararunense portanto Josimar muito obrigado obrigado ao secretário Fábio ao nosso secretário André Rodrigo ao nosso chefe de gabinete ícron aos presentes e dizer que vamos sempre com muito amor estar presente nessa cidade para de forma abnegada com muita responsabilidade né responsabilidade que temos e que recebemos de todos vocês de lutar e trabalhar pelo bem-estar de cada um vamos de frente e que Deus o divino Espírito Santo abençoe Araruna agradecemos ao prefeito Vital Costa agradecemos a você amigo amiga internauta na sua casa no seu comércio enfim aonde quer que você esteja o nosso muito obrigado por esta audiência dizer que na próxima semana estaremos aqui novamente com mais uma live o prefeito estará discorrendo sobre outros temas da administração municipal não definimos ainda a data possivelmente na quinta-feira mas iremos fazer uma ampla divulgação nas redes sociais em relação ao dia e horário da próxima live que estaremos realizando aqui com o prefeito Vital Costa antes de encerrar apenas uma passadinha rápida aqui nas pessoas que estão acompanhando a Josinei de Silva ela diz é preciso amar as pessoas como não se houvesse amanhã muito bem Josinei de Silva Ana Lúcia Lucena justamente ex-vereadora do nosso município obrigado também Nilza Trajano prefeito humano Nilda Santos estou aqui na escuta secretário de educação Francisco Belarmino professor Fio nosso abraço Valdete Macedo temos aqui também a Geilza André da Silva o melhor prefeito da região a Josiquete a Séfora Tomás live muito proveitosa Carme Ranieri temos o Flávio Costa ex-vereador do nosso município Sérgio Ferreira Tereza Fernandes Wellington Alves Danilo Oliveira Beto Brito Belmondi Brito beleza então a todos vocês o nosso agradecimento nosso secretário controlador geral do município doutor Charles Pontes também nos auxiliando aqui toda a equipe que esteve conosco nesta empreitada nesta caminhada este é o primeiro momento desta conversa franca com o nosso prefeito Vitor Costa interagindo diretamente com o público ararunense próxima semana possivelmente quinta-feira aqui estaremos novamente e aí você vai já formulando a sua pergunta o seu questionamento possivelmente estaremos debatendo aqui sobre infraestrutura e educação serão os próximos temas que serão debatidos discorritos pelo prefeito Vitor Costa a todos vocês o nosso abraço o nosso carinho e um ótimo final de semana fique em casa o nosso carinho